Camila ainda não sabe se vai precisar de uma cirurgia no joelho. Por enquanto, faz repouso em casa e vive à base de remédios para suportar a dor causada por um ligamento rompido. Na sexta-feira passada, ela se acidentou dentro do Terminal Veracruz, no horário de pico. Ela foi arrastada pela multidão e acabou com a perna presa no vão da plataforma. Eu e meu marido, nós estávamos aguardando o próximo ônibus, porque como a plataforma é lotada, só que no meio da multidão, o motorista parou longe da plataforma e também aquela multidão foi arrastando eu. Meu marido estava atrás de mim, até portanto ele perdeu eu de vista e quando ele viu, já estava no chão e os povos já estavam passando por cima. Além de todos os transtornos, ela também tem medo de perder o emprego. Tenho medo muito, porque eu fiquei um ano sem trabalhar e agora que eu conquistei o serviço, já acontecem essas coisas. E como se diz, a gente precisa estar bem para trabalhar, se a gente não está bem, a gente não consegue. Nos terminais, todos têm uma reclamação. Tem muita gente que não tem cuidado, né? Eles entram assim, tipo, nossa, o ônibus vai sair correndo, deixa eu entrar aqui, senão eu vou... Aí empurra, assim, a gente tem medo de machucar, de apertar. O momento mais perigoso para os passageiros é na hora de subir e descer do ônibus. Muitas pessoas não têm respeito, né? Na hora que chega no terminal, sai empurrando a gente. Às vezes eu cheguei até a cair, né? Este ano, quase 30 pessoas teriam se ferido usando o transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. A população cobra mais ônibus e também mais educação dos próprios passageiros. Acidente, né? Na hora de entrar, empurra, empurra, né? Principalmente no terminal lá no residório, né? A PM também dá dicas de segurança para evitar assaltos nesta época do ano, onde muita gente circula com presentes e compras natalinas. O pessoal, inclusive, tem que ficar muito esperto. Quando for transportar as mercadorias, a Polícia Militar orienta que eles carreguem as mercadorias numa quantidade que eles consigam vigiá-las, né? Porque tem gente que a gente sabe que gosta de comprar muito, né? É normal do brasileiro, mas o ideal é que carregue apenas o que consiga carregar. E aí Obrigado.